Vai trazer confusão. Na luta, Amadeu, o sistema é bruto. Sílvio sai da toca e lança vídeo de pré-candidato. A Pauliana toda dizia no programa, não vejo o doutor Sílvio se movimentando. Não vejo o doutor Sílvio com vontade de ser candidato. O progressista está cobrando dele... Eu já tenho uma resposta para tu, mas tudo bem. O progressista está cobrando dele que ele se manifeste. O homem se manifestou. Roda! Hoje, 16 de agosto, é um dia especial porque a cidade que moramos e amamos está de aniversário. A Teresina de todos nós tem uma história bonita, cultura rica e respeita a sua diversidade. Toda cidade tem muitos desafios que devem ser enfrentados com planejamento e atendendo principalmente os que mais precisam do poder público. Todos nós queremos, como direito, uma Teresina limpa, com transporte público eficiente, a melhor educação das capitais brasileiras. Ele foi esperto, você que está no rádio, porque ele está usando uma camisa que nem é azul progressista, nem é azul tucano. Não, é azul. É um azul esmaecido. É um azul esmaecido. É não, é não, é azul. Eu colho, eu posso, eu vou retrucar. Eu vou retrucar. Não, é esse azul aqui, é esse azul aqui? Professor, aí é um azul tucano, aí é um azul progressista e é um azul União Brasil. Vou botar aqui o meu nome já para fazer o merchan também. Ei, doutor. Sim. Aí é azul tucano, progressista e União Brasil. É azul bebê. É azul dos três partidos. Ai, ai, não sou o João Carvalho, mas eu devia dizer umas boas para ti. Aí... Pô, diga, diga, diga. A outra pré-candidata do partido, do grupo, né? Redarguiu. Ele é a União Brasil. A Bárbara do Firmino respondeu à altura. Eita. Por quê? Olha, ela pegou pesado. Cadê? Vamos conferir? Cadê? Cadê? Prova. Sou o Firmino Filho. E eu sou a Bárbara do Firmino. Se tem uma coisa que me dá orgulho, é ser perejimense. Somos apaixonados por essa terra de gente do bem e de bem. Gente batalhadora. Essa terra é Terezina. São 171 anos de muitos avanços, conquistas e sede de um futuro melhor. Claro que ainda há muito para ser feito. Só que para isso é preciso tempo e trabalho. É preciso que a gente persista na construção dos nossos sons. Cada dia, um novo desafio. Precisamos reconstruir nossa Terezina voltada para a cidade do futuro. As vozes dela e do pai, o ex-prefeito Firmino Filho, em dado momento, falando juntos. Se isso não é Liz Regine e Maria Rita, não sei o que é. E estava usando... Branco. Branco. Sim. Da paz. É que ele quer dizer que o branco é do Rafael. Não, não quis dizer nada. Eu estou, mas meu Deus do céu. Eu estou pedindo... Ora, Silvio, presta atenção. Se o Ari... É porque o Firmino também apareceu de branco. É, ele começou a usar branco depois já no... Quando o Ari mostrou o Silvio, ele disse, está de azul que não é progressista, nem é União Brasil, nem é não sei o que. É um azul que ele criou na cabeça dele, o Ari. Aí, agora quando ele trabalha, ele não fala assim. Azul pescador. E esse branco? Esse branco é o seguinte, ela começou com o vermelho na reunião com o Progressistas no final de semana, evoluiu para o branco. Se ela for escolhida candidata, ela usa azul na próxima aparição. Então, é duelo ou não é duelo, Kátia? Olha, eu não sei se é um duelo entre os candidatos, mas, para mim, essa peça ela deixou bem clara uma coisa que até o secretário o Austin Bonfim falou aqui quando foi questionado. Não tem. Firmino é da Bárbara, não dá para separar. Certo. Caralho, isso aí é... Ok, mas... Porque existe realmente essa tentativa de aparição. O que o Ali está dizendo aí é que o Silvio é candidato. E aí? Não, mas ele não disse que era candidato. Olha, toma, Farol. A Cátia discorda. Ele não disse. O discurso... Pronto, acabou. Pronto, Cátia. Mas ele não disse que era. Pronto, a Cátia já disse. Toma, Farol. Sai do meio. A Poliana. É aquele verso, né? Eu não vim para me explicar, eu vim para confundir. Esse é o Chacrinha que diz. É o doutor Silvio... O Chacrinha que fala isso. Tá, não é do meu tempo. Eu não estou aqui para explicar, eu vim para confundir. Eu acho que o doutor Silvio quer fazer isso, sabe? Confundir. Ele está realmente segurando esse anúncio de se quer ser candidato, se não quer, mas ele pelo menos marca uma posição porque poderia não ter feito nada. Ituari, Ituari. Não, mas ele não tivesse feito nada, teria sido cobrado como ex-prefeito, como pessoa que diz que está... O que foi, que foi, Farol? Você já ouviu falar do Galo Maromba? Galo Maromba, já. Galo Maromba. É, cozinhar o Galo Maromba. O doutor Silvio, anote aí. Ele vai ficar cozinhando esse Galo Maromba até o ano que vem. O Joel diz que não. Até o ano que vem. Galo Maromba, o Joel diz que não. O Galo Maromba é o seguinte, é aquele galo velho. Galo velho. Meio velho, mas muito velho. Que a pessoa bota na panela para cozinhar e esquece. Pode esquecer um dia. Haja pressão. Ah, bote na pressão um dia, dois. A Cátia conhece. No terceiro dia, vai lá que ele cozinhe. Então, o Ari está dizendo que o doutor Silvio Mendes vai ficar cozinhando o Galo Maromba até o ano que vem. É a tese a qual eu compartilho. Que coincidência, Ari. De onde ele teria tirado isso, hein, Amadeu? De onde você tirou essa ideia, Ari? Eu li na coluna do Amadeu Campos no portal meio-norte. Que não fazem tarde de um apagão. Só que a Apoliana está trazendo uma manchete aí da Apoliex, da inteligência. Olha ela puxando a inteligência artificial, Ari. De Joel Rodrigues, presidente do Progressistas, para o Silvio. Atentai bem. O prazo é outubro. Como assim, Apoliana? Justamente, porque depois daquela reunião que teve lá na casa do Senador Ciro, Silvio, não foi, mas o presidente do Progressista, Joel Rodrigues, eu estou aqui olhando para o celular, que é para poder mandar essa foto, que eu fiquei devendo mandar, eu ia mandar, teve uma reunião separada com o doutor Silvio Mendes para passar o recado, passar o bisu da reunião. E hoje eu perguntei ao presidente Joel, quando é que sai esse candidato? Primeiro, Joel disse, é outubro, sai em outubro. E perguntei na sequência, doutor Silvio Mendes, tem consciência de que ele precisa se posicionar sobre candidatura até outubro? Então, só um pouquinho, Apoliana, primeiro vamos mostrar aí a foto. Veja só, Silvio não foi à reunião de sábado, mas aí ele teve um camarote. Teve o camarote. Ele não foi lá na... na micarina, na pipoca, no sábado, mas aí ele teve um camarote com o presidente do partido. Nájula, eu mandei para você aí. É com o Silvio e Joel. Isso foi segunda. Isso, foi segunda-feira. Segunda-feira, à noite, Ari. Ele já havia chegado a viagem de Dia dos Pais. Já, está aí a imagem, o registro. Hoje foi o dia de repassar para o Silvio, que estava em viagem, o que tratamos na última reunião de alinhamento da oposição com a presença, e aí ele cita, e o vereador Ismael Silva, do PSD, foi o primeiro a reagir com muitos aplausos. Aí, preste atenção no que o Joel diz para a Apoliana. Ô, Apolietes. Então, ele já tem essa consciência de que precisa se posicionar neste prazo estipulado pelo grupo? Tem, sim. Nós estivemos com ele. Isso já vinha acontecendo, esse diálogo, não só da minha parte, mas principalmente com o senador Ciro. Mas na conversa da segunda-feira, final do dia, está assegurado, né, que ele sabe desse prazo. E é natural que ele entendia essa possibilidade de levar um pouco mais à frente. Mas como foi esse o encaminhamento da reunião do sábado, ele também está de acordo e vai se posicionar com certeza até outubro. O próprio Joel fala, né, que o doutor Silvio Mendes entendia que esse prazo deveria ser estendido, dilatado para dar a cozinhadinha no gado para ficar um pouquinho mais mole, né? Mas, pelo menos, o que está colocado, a própria deputada também disse que o compromisso é o mês de outubro. O próprio presidente Ciro falou outubro, então, Ciro vai, o Silvio Mendes vai conseguir empurrar essa decisão mais na frente é o desafio que ele vai ter agora. Eu tenho coach para o senador Silvio. O progressistas, então, vai esperar o doutor Silvio até outubro, é isso? Até outubro. E aí? Eu tenho coach para o senador Silvio. Você acha que ele, a minha pergunta é outra, o Silvio até outubro disse se topa ou não topa? Continuando como líder nas pesquisas? Para o progressistas? Se ele vai dizer, não, ok, não, né? Põe não ali, coach? não marquem essa reunião para próximo do dia 12 de outubro, porque o doutor Silvio ama os netos e ele vai viajar com esses netos no dia 12 de outubro, que é o dia da criança. E o dia aniversário do Piauí? Dia 19 de outubro. Também não pode. Também não pode, porque ele ama o Piauí e vai viajar. Ou é na primeira quinzena ou na última. Então, como são dois feriados imprensados, logo no comecinho, 12 e 19. Duas semanas seguidas. É imprensado. Melhor não. É, duas semanas seguidas. Passa para novembro? Se bem que novembro tem finados e... Para a aclamação da república. Ou coloca logo dia 1º de outubro ou coloca lá para o dia 22 de outubro. Porque senão tem essas viagens que ele... Agora tomou um gosto por viagem que eu vou até fazer um grupinho, eu e ele. que eu também vou viajar. Eu gosto...